A vida de Elisabetta não está fácil. A verdade é que meu pai é o único soberano de Bela Ventura. E deveria respeitar isso. E você deveria respeitar tudo o que passamos juntos. Nunca mais me procure. Depois de levar um fora de seu grande amor, ela é sequestrada. Princesa Elisabetta. Os homens que me seguiram me trouxeram até aqui, não sabe? São apenas alguns de meus servidores. Pois então eu exijo que me soltem e me levem imediatamente para o castelo de redenção. Seu castelo é... é aqui.